Fala galera, beleza? Red na área trazendo mais um vídeo É isso aqui pra trazer mais um parkour Com um novo carro, é o Krik Eu achava que era o antigo lá, mas beleza Se você chegou até agora, já deixa o like E vamos que vamos, mais uma corrida Me segue nas redes sociais pra bater um K lá Então vamos embora Hoje em dia vai ser braba, mano, vai ser braba Opa Opa Opa, 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 opa Opa, já era, já era, já era Dá um toquinho, totózinho, totózinho Totózinho, totózinho É dengue o Lucasinho, meu velho, obrigado Beleza, mano, você é o cara, você é o cara Beleza, vambora Vai dar bom, vai dar bom Ok Opa, opa, opa O Riozinho aqui vai ser ex, mapa ex Bem legalzinho A gente não pode perder, mano Hum Não é mole Calma Calma Eita, a câmera buga, velho Opa Cara, essa rampa aqui é bem perfeita, mano Ela não buga, sabe Ok 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 Vambora, mano Vambora que vai dar bom Ok Será que chega? Chega Opa Cara do gol, cara do gol Hum Acertança Nós ia acertar em cheio praticamente isso aqui, velho É isso aqui Ó Opa Boa Isso aqui é da garrafa, boquinha da garrafa E Tudo de bola Aí colocou 16, mano Tem que colocar 30, sabe Eita, mano Cara, não sei onde tá o checkpoint Mas parece que volta Vai aí e volta tudo, mano Nossa, cara Volta mesmo Olha lá, o Gian tentou, ó Ó E eu quase indo do gol ainda Ok Vamos ver Vamos ver ele ali Se ele vai chegar de novo Vamos ver Calma aí, calma aí, galera Calma aí Beleza Ele conseguiu Ele colocou o carro pra frente ainda Olha lá, caiu Qual foi, cara? O cara caiu ainda, mano O cara bateu na seta e caiu Ok Beleza Show de bola A hora que a gente passou Tem que tomar cuidado Achei que era direto aqui, sabe Vira, 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 vira Beleza, galera Beleza, beleza Cara, que se fosse uma corrida bem Não vai ser lenta Não vai ser difícil Opa Opa Hum Pera aí Ih, mole mesmo Pera aí Vou aqui mesmo Vou tocar o carro pro nada Matam E... Fui de bola Pera aí Beleza, Dink Ele não conseguiu não Mano, na moral Ele tá chegando, tá chegando Ele volta tudo Ele errou Agora vai, agora vai Só acelerar, galera Só no toquinho Só no toquinho Só tem rampa Só rampa Só rampa Só rampa Eita Calma Boa Ah, tem que pegar a velocidade Eu não vou precisar Porque Tá aqui Aqui, ó Ok Opa Vai, vai Voa Mas tava caindo Cara, aqui é muito pesado Velho Será que é reto aqui? Ah, não vai Tem que jogar pro outro lado Mais, faz Pera Oxi Eu não entendi O Zodon ali Então não pegou Então Ah, tá Vai cair aqui embaixo Agora Ah, entendi Entendi A gente vai rampar Vai descer Vai passar pro outro lado Ali, ó Caraca Que corrida, hein Ainda bem que tem acesso Se não fosse pela certa Tava tudo bugado E E Beleza, cara Essas corridas aqui Tá 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 Boa Vou acelerar que eu conheço Faz um monte de coisa assim Boa Eu vou catar na seta lá Ó Ó Na praca lá Ó Canandras Deve ser uma praca da casa de vocês aí E Beleza Tá Acabando Chegue ponto Tem nada Tem muito A gente Tô Uns 5 minutos de corrida ainda As corridas aqui é fácil Galera Porque não requei muita habilidade Aqui Na verdade Esse tipo de corrida assim Ela requei de habilidade rápida rápida só certo agora vou tanto corrida tipo level as aquela lá e aqui muita habilidade mesmo aqui aqui só para ver se é rápido mesmo ou não é certo igual eu que eu deixei ó tem uma galera que não tá ganhando os cara bom no colar ainda cara bom cola velho eu fico para trás também que o resto tá ficando velho também sabe a divisão tá ficando velho sabe como é que é né galera então a gente não vai reinar em primeiro lugar para o resto da vida ou segundão sabe logo logo cai eu acho que ele ia fazer uma coisa de override aqui eu acho que o carro não alcança 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 sim eu tenho certeza que que alcança e aí achei que não ia alcançar boa e aí vai vai certinho velho olha vou fazer isso aqui o carro não tem frio né na situação dessa até quase beijando o microfone aqui mas eu ficar muito perto do microfone eu desvio e eu não vejo aí eu fico falando que o microfone inteiro isso acontece até aqui na live também e o que 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 agora que a rockstar liberou isso aqui para todo mundo aí já era galera vai ficar mais legal dá para fazer um monte de dele um monte monte o jeito uns sete minutos tá acabando check-ponte não passa sétima corrida aqui vai ser sem corte né vixi 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 nem precisei carro do nadão boa pela minha plataforma ligeiro acabamos ó acabando já só já agora as ideias acabou acabou galera agora acabou corrigir provavelmente aí sete minutos aí vai ser curto para vocês correntes e aí e aí o que é a gente colocado o contrário aqui esticar ela pode ficar um pouco mais difícil e aí o que que agora nós acabou galera corridinho a gente sensacional nada difícil correr aí para você serve você mais rápido entendeu porque cada coisa que você joga você vai conhecendo os obstáculos e o carro também quando você conhecer cada obstáculo mod seja qualquer um já sabe como passar se você gostou já deixa o like a gente se vê até a próxima foi